Seja muito bem-vindo, uma vez mais, ao Pavilhão Expo Centro de Pombal, onde recordaremos os melhores momentos da 36ª edição dos Campeonatos de Portugal em pista coberta que decorreram no fim de semana de 26 e 27 de fevereiro de 2022. Ana Oliveira, do Grupo de Atletismo de Fátima, ao transpor a vasquia do 1,72m, sagrou-se campeã de Portugal de pista coberta de salto em altura pela primeira vez, sucedendo a Navella Neto Sporting, crónica campeã nos últimos anos, que não participou este ano por motivos de saúde. Na segunda e terceira posições classificaram, respectivamente, Ana Leite, do Jardim da Serra, com 1,69m e Cláudio Rodrigues, da Associação Água de Pena, com 1,66m. No salto com bara masculino foi registado um empate numa luta muito rinida pelo título campeão nacional, Carlos Pitra, do Sporting, e Icaro Miranda, do Clube do Campismo de São João da Madeira. Depois de derrubarem ambos a vasquia dos 5,33, partiram para o desempate e derrubaram aos 5,20 e 5,15, acabando por partilhar o título com a marca final de 5,15m. Pedro Guaró do Straight ficou na terceira posição com a marca de 5,05. No salto em comprimento masculino, sagrou-se campeão de Portugal, Ibe Tabarjo do Benfica, com a marca de 7,55m, sucedendo a André Pimenta, que este ano não foi além da 4ª posição. Nas segundas e terceiras posições ficaram os também benfiquistas Marcos Chuba, com o seu único ensaio válido a 7,49, e Gerson Baldea, com um novo recorde pessoal a 7,44m. O campeão de Portugal em título e líder do ranking anual, Rui Coelho, do Benfica, dominou toda a prova de 5,000m de marcha masculinos. O atleta, que a 4 e 5 de março irá representar Portugal nos 35km da Taça do Mundo de Nações de Marcha Atlética em Omã, venceu assim com a marca de 20,28,90, um novo recorde pessoal em pista coberta. Hélder Santos, do Leiria Marcha Atlética e Manuel Marques, do Jardim da Serra, completaram o pódio com, respectivamente, 21,11,37 e 21,16,46. Na prova de marcha feminina, Ana Cabecinha do Peixão carimbou o seu 11º título de campeã de Portugal, empatando em número com Susana Feitor. A atleta Algarbia, 4 vezes Olímpica, completou os 3 milímetros em 12 minutos, 35 segundos e 92 centésimos. Na 2ª posição, ficou a bracarense Vitória Oliveira com 12,55,57. E na 3ª posição, Joana Pontes, do Leiria Marcha Atlética, com 13,18,92. No lançamento do peso feminino, foi vivenciado um dos melhores momentos da jornada de sábado, com a grandíssima prestação de Ariel Dongmol. A atleta do Sporting, que à entrada deste campeonato já era 2ª no ranking mundial da temporada, ao 3º ensaio bateu o recorde nacional, que já lhe pertencia, ao lançar o engenho a 1968. Não satisfeita, e depois de dois lançamentos a 19,50, Ariel Dongmol bateu novamente a melhor marca nacional de sempre no último ensaio, fixando-o em 19,90, marca que a colocou na aliança do ranking mundial. Com a prata, ficou Jessica Enxu, do Sporting, com um excelente lançamento acima dos 18 metros. Eliana Bandeira, do Benfica, ficou com o bronze, com 17,14 metros. Nos 60 metros femininos, Lauren Basolo do Sporting conquistou o seu 6º título, igualando Sabrina Kravide, com uma atleta mais titulada na distância. A atleta, que já tem marca de qualificação para os campeonatos do mundo, voltou a mostrar mais uma vez bastante consistência, ao vencer com 7 segundos e 31 centésimos. Completaram um pódio totalmente vestido de verde e branco, Rosalina Santos, com 7,42, e Beatriz Andrade, com 7,61. Também os 60 metros masculinos foram uma prova disputadíssima, com 4 atletas do Sporting e 4 atletas do Benfica à partida. Saiu o grande vencedor Carlos Nascimento ao revalidar o título campeão de Portugal pista coberta em 6,75. Ainda há quem dos tão ambicionados 6,67, que garantem presença no Mundial. Com a prata e o bronze ficaram os atletas do Benfica José Pedro Lopes e Diogo Antunes, que registraram respectivamente 6,80 e 6,83. Emocionante foi também a prova de 1500 metros femininos, com Marta Penfreitas a competir como individual, a ficar extremamente perto da marca de qualificação para os mundiais de pista coberta. Numa prova em que também esteve presente a suportinguista Salome Afonso, que não viria a terminar, saiu assim vencedora Marta Penfreitas, ao conquistar o título de campeã de Portugal pista coberta, em 4 minutos, 9 segundos e 23 centésimos, conseguindo então a melhor marca da temporada na distância. Na segunda e terceira posições classificaram-se respectivamente Camila Gomes do Benfica com 4,27 a 6 e a campeã em 2021, Joana Soares do Jardim da Serra com 4,27 a 23. Do lado masculino, o grande favorito à vitória dos 1500 metros e com presença já assegurada para o campeonato de pista coberta em Belgrado, Isaac Nader carimbou o seu terceiro título de campeão nacional dos 1500 metros, prova que venceu com a marca de 3,52-06. À frente do seu colega de equipa, Edson Barros, na segunda posição com 3,52-41, e de Miguel Moreira do Braga no terceiro lugar com 3,52-57. Cátia Azevedo validou o título de campeã de Portugal pista coberta nos 400 metros, numa prova disputada em duelo com a atleta estrangeira do Benfica Gorete Semedo, que acabou por vencer a prova em 53-70 contra os 53-73 da Sportingista e Recordista Nacional da Distância. Karina Vanessa do Braga, com uma excelente parte final, triunfou sobre Beira Barbosa para arrecadar a medalha de prata e o novo recorde pessoal de 54-72. Com a medalha de bronze ficou então a Recordista Nacional dos 400 metros barreiras em 54-82. Do lado masculino, o Recordista de Portugal e candidato a revalidar o título de campeão de Portugal, Ricardo dos Santos, não terminou os 400 metros, centrando-se a luta entre Mazanal, Yassin e João Coelho do Sporting, que terminaram empatados com 47-37. No entanto, sagrou-se campeão de Portugal o atleta do Sporting, uma vez que Ala Yassin é um atleta estrangeiro. Na segunda posição do campeonato, terceiro em prova, classificou-se Erickson Tabas do Benfica com 47-75 e à terceira posição do pódio subiu o Duarte Fernandes do Sporting com 48-87, ele que foi o vencedor da série número 2. Na prova de salto e comprimento feminino, a Blisbega do Sporting arrecadou o seu sexto título consecutivo nestes campeonatos de Portugal, vencendo com a marca de 6 metros e 48 centímetros. Partilhou o pódio com Lucinda Gomes do Estreito com 6 metros e 8 na segunda posição e Ana Rita Silva do Maia, no terceiro lugar, a saltar pela primeira vez acima dos 6 metros. A prova de 200 metros voltou aos campeonatos de Portugal de pista coberta, prova que não se realizava desde 2018. Neste regresso, para o lado feminino foi Beatriz Andrade do Sporting, que sagrou campeã em 25 segundos e 2 centésimos, contra os 25-15 de Catarina Lourenço do Enfica, que ficou na segunda posição. Na mesma prova, numa segunda série a não pontuar para os campeonatos, correram ainda a Santo Mense Gorete Semedo do Benfica em 23-74 e a brasileira Tamariz de Lis do Joma com 24-19. Em boa hora, a prova da volta à pista regressou, com João Coelho do Sporting Clube Portugal a protagonizar um dos momentos altos destes campeonatos, ao bater o recorde de Portugal de pista coberta, fixando-o agora em 21-01, menos um centésimo do que o anterior que pertencia a Arnaldo Abrantes desde 2009. O título de vice-campeão foi entregue a Delvis Santos do Jardim da Serra, que correu a distância em 21-31, completou o pódio de Ogantunes do Sport Lisboa-Benfica com 21-66. Com a ausência do campeão olímpico Pedro Pablo Pichardo, foi o também olímpico Tiago Pereira do Sporting a conquistar, pela primeira vez, o título de campeão de Portugal de triplo salto em pista coberta, com a marca de 16 metros e 13 centímetros. O já por várias vezes campeão da prova, Marcos Caldeira do Maia, ficou com a medalha de prata ao saltar 15 metros e 3 centímetros. Tomás Diniz, do Sporting, ficou com o bronze ao saltar 14-72. Nos 800 metros, os femininos sublinharam a prestação de Patrícia Silva do Streito, que se sagrou campeão de Portugal com a marca de 2 minutos, 6 segundos e 96 centésimos, um novo recorde pessoal que iguala a melhor marca do ano na distância, que pertencia a Salomé Afonso do Sporting Clube Portugal. Francisca Cantante do Eirense, com 2'7'48, bateu também o seu recorde pessoal nos 800 metros, para se sagrar vice-campeã, subindo uma posição no pódio em relação ao ano anterior. Em terceiro lugar, ficou acampeado o ano passado Camila Gomes do Benfica, com a marca de 2'09'75. Do lado masculino, José Carlos Pinto, em Fica, renovou o título dos 800 metros com a marca de 1'51'11, sendo este o seu terceiro título consecutivo. Completaram o pódio Tomás Silva do Grecas, com 1'52'63, na 2ª posição, e Pedro Martins, da Associação Água de Pena, na 3ª posição, com uma bela prestação na 1ª série, vencendo-a em 1'52'72. Sara Pereira, do Jardim da Serra, sucedeu a Marta Onofre, grande ausente, no Salto Combara, conquistando o título de Campeão de Portugal, com a marca de 3'50'00, um novo recorde pessoal para a atleta. Sofia Carneiro do Maia, com 3'30'00, conquistou a medalha de prata, e Bruna Santos, juventude vidigalense, com 3'00'00, completou o pódio com a medalha de bronze. No salto em altura masculino, o medalhado bronze no salto em comprimento de anterior, Gerson Valdea do Benfica, conquistou o seu 2º título de salto em altura, ao transpor a fasquia colocada a 2'14'00. Na 2ª e 3ª posições, classificaram-se ambos com 2'7'00, respectivamente Francisco Barreto, do Sporting Clube Braga, e Diogo Oliveira, do Sporting Clube de Portugal. Grande prova também a de 60 metros barreiras femininos, com especial destaque para o confronto entre a Olímpia Barbosa e Catarina Queiroz. Seu vencedor a Olímpia, do Sporting, em 8'28', a registrar uma melhor marca do ano para recuperar o título de campeã de Portugal. Sucede assim a Catarina Queiroz de Jardim da Serra, este ano vice-campeã, com o tempo de 8'33', um novo recorde pessoal. A 3ª classificada foi Catarina Caras, do Grupo Desportivo Estreito, com 8'52'. Do lado masculino, Abdel Lahrinaga, do Sporting Clube Portugal, renovou facilmente o título de campeão de Portugal de 60 metros barreiras, face à ausência do benfiquista João Vítor Oliveira. O atleta leonino, já qualificado para o Campeonato do Mundo Pista Coberta, triunfou assim em 7'80'. Paulo Neto, Jardim da Serra, em 8'00'00', e Edgar Campre, do Benfica, em 8'01', completaram o pódio, respectivamente, na 2ª e 3ª posições. No lançamento de peso masculino de Sanku, Arnaudob do Benfica carimbou o seu 6º título de campeão de Portugal, com o melhor lançamento de 19 metros e 73 centímetros, interrompendo o ciclo de 3 títulos consecutivos de Francisco Belo, também do Benfica, que agora se sagrou vice-campeão com a marca de 1965. Em terceiro lugar classificou-se Daniel Santiago, do Sporting, com um bom lançamento a 17 metros e 6 centímetros. Nos 3.1 metros femininos, nota menos positiva logo à partida para a presença de apenas duas atletas, Joana Soares do Jardim da Serra e Sara Duarte do Braga, tendo a atleta madeirense, Joana Soares, com uma torcida mais forte, voltando a conquistar o título de campeã de Portugal, nos 3.000 metros, em 9.32.67. Sara Duarte do Braga sagrou-se por isso vice-campeã, com um tempo de 9.34.38, estabelecendo um novo recorde pessoal na distância. No triplo salto feminino destaque para a vice-campeã olímpica, Patrícia Mamona, do Sporting, que conquistou o seu nono título de campeã de Portugal, vencendo com um salto de 14.12, conseguido ao quinto ensaio. A sua colega de equipa é Blisvega, sagrou-se vice-campeã com 13.40, repetindo também o resultado do ano passado. Catarina Queiroz, do Jardim da Serra, alcançou mais um pódio e um recorde pessoal na tarde, com um salto de 13 metros e 29 centímetros, que lhe valeu o bronze, e que a coloca como oitava atleta portuguesa de sempre na disciplina. Na prova de 3 mil metros para o lado masculino, cinco atletas mantiveram-se muito próximos até à parte final, com Simão Bastos do Águeda a assumir a dianteira na entrada da última volta e tentando resistir aos ataques de todos os seus adversários. No entanto, nos metros finais, Ruben Amoral do Sporting acelerou vindo de trás e acabou por vencer a prova em 8.23.65, conquistando o seu primeiro título de campeão de Portugal. Simão Bastos terminaria na segunda posição com 8.23.81 e André Pereira, do Benfica, em terceiro lugar, com 8.24.97. Para fechar os campeonatos, disputaram-se as tafetas de 4 vezes 400 metros. Em Fenino, sagrou-se campeã a equipa do Grecas Bagos, constituída por Joana Silva, Rita Santos, Luísa Pereira e Beira Lima, com um tempo final de 3 minutos, 59 segundos e 15 centésimos, numa boa disputa com a equipa do Eirense. Que sagrou o vice-campeã com o tempo de 4.00.05. Um pouco mais atrás, para completar o pódio, ficou a equipa da Escola de Atletismo da Trofa, com o tempo final de 4.24.20. A tafeta masculina foi ganha pela equipa da Juventude Bitigalense, constituída por Tiago Santos, Francisco Silva, André Petri e João Pinto, em 3 minutos, 27 segundos e 49 centésimos, também em grande disputa com a equipa vice-campeã, desta feita o Grecas, que terminou 48 centésimos depois. Na terceira posição, com o tempo final de 3.27.97, ficou a equipa do Sport, Comércio e Salgueiros. A primeira jornada dos campeonatos iniciou-se com as provas do heptátilo masculino, onde se viria a coroar campeão de Portugal no dia seguinte, o atleta Manuel Dias. O atleta da União de Tomar carimbou o seu terceiro título no heptátilo, com 5.507 pontos, um novo recorde pessoal, tornando-se o quinto português de sempre. Também o vice-campeão Guilherme Almeida do Jardim da Serra bateu o seu recorde pessoal, passando a barreira dos 5.000 pontos com 5.277, a oitava posição de sempre e quinta sub-23. Afonso Dias da Academia Fernanda Ribeiro, com 4.592 pontos, completou o pódio. No segundo dia dos campeonatos entraram também em ação as atletas femininas do pentátilo, com Mariana Bento do Sporting a conquistar o seu primeiro título de campeonato, a de Portugal no pentátilo, com 3.850 pontos, um novo recorde pessoal, que a faz subir à 9ª posição de sempre e 7ª em sub-23. Na 2ª posição ficou a campeã nacional sub-20 Marta Araújo do Olímpico Vianense, com 3.850 pontos, e na 3ª posição ficou Raquel Lourenço, da Juventude Vidigalense, com 3.552 pontos. Ficam assim revistos os melhores momentos de mais uma edição dos campeonatos de Portugal em pista coberta, relembrar que todos os resultados podem ser consultados na plataforma FPA Competições, e que está endereçado desde já o convite para assistirem à transmissão em direto dos Campeonatos Nacionais de Esperanças em pista coberta, marcados para 5 e 6 de Março, nos canais da Federação Portuguesa de Atletismo. Esperamos que tenham gostado, até lá! Tchau! 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 Tchau!